Se o rei me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro Prometido voltará. Se o rei me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro Prometido voltará. Oh, Glória, Aleluia, Maranata, Rei Jesus, sou no invierno pelo sangue de Jesus. Rei, o Consolador, sua glória é escritur, sou inverno pelo poder do Senhor. Ele manda emprestar, vigiar e sempre orar, para o Cordeiro Prometido voltará. Ele manda emprestar, vigiar e sempre orar, para o Cordeiro Prometido voltará. Oh, Glória, Aleluia, Maranata, Rei Jesus, sou inverno pelo sangue de Jesus. Oh, Glória, Aleluia, Maranata, Rei Jesus, sou inverno pelo poder do Senhor. Oh, Glória, Maranata, Rei Jesus, sou inverno pelo amor do Senhor. Com os anjos a cantar, nosso Cristo para sempre comemorar, 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 aleluia, aleluia, aleluia de Jesus. Sou o reto, meu sangue de Jesus. E o consolo a cruz, sua glória e espelhou, sou o reto, meu nome do Senhor. Amém. 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 Mestre, na minha tristeza, estou quase a suprir. Adorei meu Padre em alma, meu Pai sustento aqui. Mestre, na minha tristeza, estou quase a suprir. 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 Sim, sou o Senhor Porque proclamarei o nome do Senhor De grandecer ao nosso Deus Eis a roxar Suas obras sempre velhas De todas as suas cabeças ao juízo Deus é fidelidade E de alma teme justiça E proclamarei o nome do Senhor De grandecer ao nosso Deus Eis a roxar Jesus, Deus te abençoe Que hoje veis Jesus é melhor Do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais Do que em mim nós Pode ser o Senhor Con poder e as mãos Mas do mal Mas do mal Estreado Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Depois é bom Pode ser ou não Pedrero Amém. Jesus é o escuro que além da flor, Jesus é o sol da justiça e do amor, Jesus é a fonte que satisfaz o caminho do bem. Verdade e paz pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro do meu Jesus e servindo até o fim. Amém. 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 No princípio Deus estava lá Amém, rei e luz E nas lições E as maravilhas E todas as passões Amém, rei e luz E o amor resistir Seu amor apóde-se em ti Lado na cruz O amor de mim No rei Jesus Sozinho até o fim Mesmo assim Veio de graça Morrendo o sol Pensando em mim Por maior Marado na cruz O amor de mim Morrendo o sol Morrendo o sol Amém Amém Amém. 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 a Jesus como ele é Deus enviou seu filho amado pra nos salvar e perdoar a cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e vivo como o Pai está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive e por não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está e quando em mim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem sempre terei glória terei glória porque porque ele vive temor temor não há mas eu bem mas eu bem sei eu sei que a minha vida está 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 nas mãos do meu Jesus que vivo está temor eu e que a minha não há não há é no que o Amém. 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 Foi seu pulgão, quem contemplará aquele que o som é criador. Patriarcas nem ofertas o chegarão a testar, nem Adão chegou a ver antes mesmo de pecar. Nos tratos são retretas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem enganar. Fogo em cima da Arca Santa, salsamente inocida. Salve, cura, sol da glória, o Senhor é velho, Pai. Parabéns, nós com Ele, franca, veloce como o lão. Cristo, Filho, desigual, 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 desigual. Parabéns, Deus, desigual, desigual, desigual. Amém. 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 Me resgatou Mas eu sei Que tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Pra guardar O meu tesouro Até o dia final Ignoro como o Espírito Convence-nos do mal Revela Descobre-nos Consola A dor real Mas eu sei Que tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Pra guardar O meu tesouro Até o dia final Não sei O que de mal ou bem É destinado a mim Se causou alguns dias Vem até da vida ao fim Mas eu sei Que tenho crido Que estou bem certo Que é poderoso Pra guardar O meu tesouro Até o dia final E quando vem Jesus Não sei Se deve Ou pra te ver Mas sei Que meu Senhor Virá Na glória Que ele tem Mas eu sei Que tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Pra guardar O meu tesouro Até o dia final Vivo feliz Pois sou de Jesus E já desfroto Gozo da luz Sou por Jesus Seu reino de Deus Ele me leva A glória dos céus Canta a minha alma Canta ao Senhor E de mim sempre A grande louvor Canta a minha alma Canta ao Senhor E de mim sempre A grande louvor Ao seu amor Eu me sou de Ti E estás virado E não me senti Anjos de Senhor Prazer dos céus É luz das céus A graça de Deus Canta a minha alma Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor E de mim sempre A grande louvor Canta ao Senhor 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 Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Se paz é mais doce E reesplosar Se dor é mais forte E sofrer Você já pecou Não me faz de saber E me reis com Jesus Eu sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor E glória me assalte O cruel satanás E a tarde cumprins Tentações Ao certo eu estou Apesar de aflições Que feliz eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Meu triste pecado O meu salvador Foi barco de um modo cabal Valeu meu Senhor Valeu meu Senhor Pode ser sem igual Sou feliz Graças dou a Jesus Sou feliz Sou feliz com Jesus Com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor A vida eu anseio Do meu salvador Em breve virá Me levar Ao céu onde vou Para sempre morar Com remitos na luz Do meu salvador Do meu salvador Eu anseio Eu anseio Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Amém.